Subindo para Jerusalém, onde morreria por nós, Jesus encontrou a mãe dos filhos de Zebedeu, que lhe fez um pedido. Manda que os meus filhos se sentem no teu reino, um à tua esquerda e o outro à tua direita. Jesus disse, não sabeis o que estáis pedindo. Como viver esse evangelho no dia de hoje? Ao invés de pedirmos a Deus poder e sonhar com o poder, viremos a chave da nossa vida. Para Jesus, a pessoa feliz é aquela que ama, que serve o próximo. A Maria Inês Pacheco de Paranavaí me escreveu, tenho amado me esforçando para escutar, em especial aqueles que tem necessidade de falar, falar, falar. Que bonito isso! E hoje, dia das mulheres, a nossa gratidão a cada uma delas.